Dois em cima, o ninja tá muito arrapado, véi Deu B1, deu B2 Que isso, saiu grudando, saiu grudando, cheetou Eu já pulei já, mano Eu já pulei já, mano Caralho, que isso, meu Ele é todo errado, meu Já começa errado já, já começa a ficar Por favor, rapaz Magra, acompanha o trem, acompanha o trem em bala, Magra Não tem, tem só um Dá um gelo aí, valeu, valeu Acompanha o trem em bala Acompanha o trem em bala Acompanha o trem, Magna Acompanha o trem, Magna Acompanha o trem, Magna Acompanha o trem, Magna Você é ruim Você, você, não, não Pô, pelo amor de Deus, mano Você foi revelado Acompanha o trem O que é isso, mano? Humilhado é cinco, mano Você foi revelado? Que isso Tadinho, mano Tadinho, mano Humilhado é o coitinho Magna, acompanha, cara O trem em bala Acompanha o trem em bala Acompanha o trem em bala Então vai acompanhando Acompanhando o zero de dano Acompanhando o zero de dano Acompanhando o zero de dano Acompanha o zero de dano Não, mano Ó, a galera fala assim Pô, mano Esses caras é tudo ruim Vocês tem que ver Quando, mano Vocês só conseguem ver Quando vocês Vocês encontram pela reta Tá ligado? Quando vocês veem o negócio Mano Que isso, Weed? Oxi O que que eles estão falando? Não estou entendendo Eu não estou entendendo Mano Velho louco Velho louco Weed Tá ligado Você só vê o milho Depois que ele sai do sabugo, mano Acabou, hein, mano Mano Os caras jogaram aqui pela esquerda Aqui, velho Escondidinho H5 Vai, Witzão Estou te tirando, irmão Vamos Eu tenho um Vamos, Witzão Boa Dá um plant O plant O plant O que é isso? O clipe O cara está alagado, velho Muito alagado Tudo bem com você, irmão Boa, briguei Eu matei esse cara de olho fechado Mata, vaquilha Mata, vaquilha Mata ele, vaquilha Mata ele, vaquilha Vai salvar a kill aí, Witzão Atrás do segundo gelo Atrás do segundo gelo Olha o vídeo O ninja está full O ninja está full O outro está com 20 de vida O outro Vai, Witzão O pulante, Witzão O ninja está full Vai querer salvar a kill lá também Boa O outro está com 20 de vida 20 de vida O outro, 20 de vida Tá usando 20 de vida Witz Tá usando 20 de vida Esquerda, esquerda, esquerda Aí, isso Aí, tá aí Velho babão Velho babão Caralho, Witzão Te humilhou Deixa eu salvar mais que o tudo Ah, mano Que isso Cheatou Cheatou Que isso Mano A carinha dele Vai ficar tudo feliz Tá ligado Velho babão Cheatando Velho babão Cheatando agora Pode te chamar de velho De babão não De babão não De babão não Tem bala nele, Witz Tem bala nele, Witz É, tem bala nele, Witz Quero ver Vai, quero ver Ah, não Tem bala nele, Witz Vai, mostra Mostra quem é o velho babão Mostra quem é o babão Mostra quem é o babão A movimentação dele A movimentação dele Não, assim foi boa Assim foi boa Eita Eita Isso Waterkill 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 Mano, mas ele deixou eu salvar pra ele fazer essa tripadinha mesmo Isso aí Tá ligado Tá ligado no revela, Witz Mano, mas jogou muito Jogou muito Quem, quem, quem Deu uma movizinha no final Deu uma movizinha no final Deu, deu uma movizinha, né, no final Ô, falaram aqui na live que os caras tão pagando pra entrar nos revela Tô zoando, é brincadeira, gente Ô, vanquilha Ô, vanquilha Tem outro joguinho pra você jogar Qual daquele lá Depois eu te mostro Muitos caras meio que Um caiu, um caiu Mas não sei o que caiu Ai, tem cara nas minhas costas, time Oxê Quebrou agora esse moleque, mano Sabe que eu vou quebrar ele, né, mano Que isso, ó, o Magno Vai, Magno Pulou, pulou, Magno Estou sentindo minhas costas Vai, tô, mano Mais um, Magno Ganha dele, Magno Highlight Ai, mano Salvando, salvando aqui Salvando Ah, mano Mano, eu não sei Não entendo isso, não Foi que ele não tava assim Antes dos meninos chegarem, velho O que? Na moral, a gente tava aqui Eu quero saber cadê o trem bala comigo Não tem Não tem Quer que eu humilhe quantas vezes? Então pula pra direita aí E pega eles costas Duvido Ele vai pular Aí, vacalhou Aí, vacalhou Aí, vacalhou Aí, emocionou Aí, emocionou Quase matei, tá? Quase matei Oh, Witch Tá, menos 110 110, aí Witch 110, 110 110 Menos 100 Aí, cê se empolga Aí, cê se empolga Aí, cê se empolga Aí, cê se empolga Não, cê se empolgou Não, cê tá empolgando Cê se empolgou Caralho Para de humilhar os caras aí, pô Joga direito Ganhei Cê se empolgou Não, não, mas aí Se vocês puxarem os caras que foram revelados Os caras vão ser humilhados Bora, bora, bora Mas, calma aí Nós não tá revelando Porque nós tá revelando Mas, já foi revelando Cê viu? Pra eu Mas, aí, ó O Vanquilla tentou puxar a pistolinha Os caras milhou o Vanquilla Entendeu? Ô, calma aí, cê se empolga Não, já eu comi aqui Não, já eu comi aqui Já eu comi aqui Já eu comi aqui Tem que bater na cara mesmo Os caras vão revelar Tem que jogar bem 3,5 aí, ó 3,5 Time bom, time bom Jogou esquerda aqui Jogou esquerda aqui Jogou esquerda, Vanquilla Dois em cima O ninja tá muito arrapado Deu B1, deu B2 Que isso? Saiu grudando Saiu grudando Cheetou Hack 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 O que você falou aí, Vanquilla? Esse é o revela de ontem, rapaziada Ô, mais uma coisa O H5 tá quebrando, mano Chat, revela hoje 3 horas da manhã Aí é f*** Hack, chat Floda hack Valeu, rapaziada Tá vindo pelo idzão aí Tamo junto, rapaziada Tá vindo pelo idzão É nóis Vou até fazer um sorteio de pizza aqui agora Que moleque lixo Moleque lixo demais Passou direito a 1 Passou direito a 1 Aproveitar a capitão A canha tá na promoção E a gasolina abaixou Minha merda Todo ano Hora de cozinha Aqui na live, hein, rapaziada Aê, eu vou falar Que eu sorteio na cesta básica Aqui, ó Tá caro, hein Aqui tem gás de cozinha, filho O cara jogou Tewit Tewit Eu roubei ainda Eu roubei esses caras, mano Eu roubei aqui ainda, tá, mano? Lindo Todo ano o endereço do Vanquilla Não, eu já te mandei fixe hoje, Silvio, Silvio Para com isso Aqui eu sortei uma porta de caminhão Ó, Silvio tá devendo alguém aí, mano Mas dei 200 reais pra ele hoje Caraca! É mesmo Aham, pode quebrar Do nada Valeu, Gago Boa, Flup, Gago Que isso? Já vençou Eu falei que eu ia jogar sério E eu tô jogando trolando O Flup falou que ia jogar trolando E eu tô jogando sério Valeu, obrigada, irmão Se esse som revela Pode remover Que isso, prato Mas o H5 tá quebrando, mano Ele tá faltando o time dele Tá sim Tá sim, tá sim Não, sem ninguém quebrou O H5 tá jogando bem sim Não, o H5 tá jogando bem Tá, revela Eles são o que? Eles são emuladores? Eles? Eles são emuladores? Não, eu vou jogar trocando o H5 Só que os caras tem que dar pelo menos, pô Eu vendi ele pro H5 Eu vendi, mano Você vendeu? Pagou 5 roundzinhos H5 H5 Pô, nem te conta o que ele pagou Eita Levantou, levantou, levantou Levantou o pain Gelou Oi, oi, oi Vai, oi Vai, oi Vai, oi Olha o cara aí Vem, oi Vem, oi Saboguei o peito desse cara aqui Vem, ontem tava muito ruim Hoje do Meida Eu acordei bom É melhorzinho Acordei bom Acordei bom Acordei bom Mas será por que, Magnália? Ah, aquele shitzinho foi estelete É aquele negócio Aquele pendrivezinho, Magnata Cheitou Moço, eu tô com o pendrive A boate que o sub Que o club sabe o nosso com o nariz O nosso com a tua prima Hoje eu dei 10 partidas ontem Mas tem 3 Hoje, mano Só na cara, mano Não, não, não Quis, 4k de dano Cheitando muito, velho babão Ai, meu Deus do céu Volta lá e vem pra tu ver Só na cara Ó Velho shitão, velho shitão Eu vou ter uma uma Eu já pulei já Eu já pulei já Que é isso, velho? Tô titando muito Eu? Por que que eu que caí, mano? Que é isso? Tô titando demais Opa Pistolinha, pistolinha Pistola nele, pistola nele Soco, 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 soco Vou dar o capinha nele, vou dar o capinha nele Vou dar o capinha nele Já dei, já dei Já dei o capinha já? 140, 140 Tá um tiro Rilou, 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 rilou Rilou, rilou Mano, não vou conseguir matar ele no seu corte, mano Ele tá menos 80, menos 80, menos 90 Aumentando a vida dele Que ele tá rilando Que isso? Parar de humilhar aí, tropa Mano, faz isso não, vim, quilha Que isso, chato Tá vazando Você tá ligado que os caras vão começar a entregar currículo agora, né, mano? Não, isso aqui é pra mostrar que mesmo o cara entrando pro Revela, ele tem que treinar e melhorar Porque se não, vai chamar pro campo igual o Edson chamou e vai babar tudo Vai babar tudo Aí o Edson deu meme, mano Eu garanto, se fosse o Mitsuki, Souza Ó, se fosse o Mitsuki, Souza, abusado, esses caras aí, mano A gente não ia dar seis a um, não Entendeu? Por mais que seja mobile, mano Mano, já perdeu, né, já perdeu pro Mitsuki, o abusado dos mobile lá Mano, a gente nunca foi apostado contra eles Porque a gente sabe que a gente perde, mano É Olha lá, quem passa assim no aberto, me fala, Gacinho Você não sabe jogar não, moleque? Que isso, vídeo Nossa, calma, vídeo, calma Calma, vídeo, não Eu também boto aqui agora Não, eu também boto aqui agora Não, eu também boto aqui agora Não, mas, cara, aquela passada que ele fez ali foi doideira Não, foi doideira Calma, Magno, calma, Magno Calma, Magno, calma, Magno Aí não, aí não, aí não Chate, nós estávamos fazendo esse tipo no nível dos caras, tá ligado Pior que eu morri, pô, eu morri, pô, eu morri Calma aí, pior que eu morri Pô, babão, não vamos chamar pra campo, você acredita? Não, não Vamos chamar só uns que é bom Você ficou fracão na situação Mano, ele revela, virou meme, virou meme na internet, mano Não pode Que isso, véi Vamos ter que mudar essa história, mano Falaram que jogaram o campo, o cara tá morrendo para a queda Deixa eu ver Não, estavam morrendo É, e aí Que isso, planta Eu matei, tá? Ela é minha tela aqui, mano Eu dúvida que vocês viram isso aqui Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir Não esqueça de deixar seu like Compartilhar e comentar o que você achou desse vídeo E se querem mais vídeos desse tipo Valeu, e até o próximo vídeo